Tem um anjo do Senhor na tua porta Colocar no teu esposo, libertar todos teus filhos Vai dar vitória pra você Ou abre a porta e deixa o anjo entrar Ou abre a porta e deixa o anjo entrar Ou abre a porta e deixa o anjo entrar Ou abre a porta e deixa o anjo entrar Ele vai trabalhar lá dentro do teu ar Ou abre a porta e deixa o anjo entrar Ou abre a porta e deixa o anjo entrar Ou abre a porta e deixa o anjo entrar Ele vai trabalhar lá dentro do teu ar A mulher sábia edifica o seu lar A tola, a tola destrói A tola, a tola destrói O homem sábio edifica o seu lar O tola, a tola destrói O tola, a tola destrói Ou abre a porta e deixa o anjo entrar Ou abre a porta e deixa o anjo entrar Ou abre a porta e deixa o anjo entrar Ele vai trabalhar lá dentro do teu lar Ou abre a porta e deixa o anjo entrar Ou abre a porta e deixa o anjo entrar Ele vai trabalhar lá dentro do teu lar Ah, 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 ah Amém.